Eu sou o Caio, tenho 30 anos e eu sou muito estabanado Sacanagem que fizeram comigo Fui virar o negócio aqui Olha o regaço, olha isso Olha isso, molho de pimenta pra todo lado A sacanagem, me deixaram o trem aberto aqui Tô brincando, fui eu mesmo Olha isso, nossa senhora Não, vem ver, avó, o que eu fiz aqui Não, você não tá vendo ainda Você não tá vendo ainda Você nem queria que eu comecei a me mexer aqui Na hora que eu levantar Sabe o que eu vou fazer? Fudido por fudido eu vou continuar almoçando Pegou na minha roupa? Olha aqui Isso é só o Caio que faz, Caio Só o Caio Olha o regaço que virou Olha isso aqui Olha a minha roupa Vai manchar tudo a roupa Olha aqui o short Se fosse eu, você ia tá xingando Agora é porque o meu caro Eu não vou xingar Lógico que é o gato preferido O gato preferido Menina chata Só com você Nossa, pegou lá no buné lá Olha lá o regaço Meu Deus Me ajuda aqui, gente Olha meu relógio, tudo coisado Tira a blusa Você tá com a outra blusa por baixo? Tô, tô Então, tira a blusa Já vou tirar essa aqui Gente, olha a cagada Você não vai querer tirar a blusa com o seu e na mão, né, meu amor? Eu vou filmando ainda por cima Olha isso aqui Meu Deus Olha isso Nossa, você vai ficar olhando até amanhã? Não, tem que ver, né? Olha Olha aqui o prato Você não bate bem Não é que eu não bato bem O negócio saiu dali, oi Tampinha saiu, oi Caio, você virou um vidro inteirinho De mole, cara Não dá pra pedir Olha lá o buné lá Ai, meu Deus Meu Deus Ai, gente Tem na minha cara? Acho que não, né? É, tá Nossa Dá uma olhada isso aqui Ai, meu Deus Mas eu sou estabanal demais